Relacionadas a hidrantes, ligação de gás e para-raios, a multa é de 2013. O valor inicial era de R$ 788,31, que deveria ter sido pago em abril. Uma nova cobrança foi feita com desconto de R$ 315,32, que era para ser paga nesta quarta-feira. De acordo com a síndica, os moradores não têm condições de arcar com esse custo. Eu não tenho dinheiro para pagar a multa. Por causa de todos esses problemas, os condôminos entraram com uma ação na justiça. Estamos também pedindo essa revisão do bombeiro, que até agora a gente não tem condições de ficar fazendo anualmente essa revisão. O que precisa ficar claro é o seguinte, essa multa é porque tem problema estrutural do abandono da construtora, é isso? É isso? Porque se for quem tem que ser multado é a construtora. Aliás, pelo que a gente viu aí, são graves os problemas. No banheiro lá, o teto caiu, velho. O teto caiu. Deixa eu ver na imagem aberta aí, Ney, por favor. É um condomínio recém-inaugurado, recém-inaugurado. E colocou bem ali o Rafael Guiniper. Sai de baixo, porque daqui a pouco vai cair o apartamento na cabeça de alguém. E vão dizer o quê, hein? Ó, mandamos uma equipe pra resolver o problema e vamos fazer... Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Isso é jeito de tratar o cidadão, é? Isso é jeito de tratar o cidadão? Não é porque é pobre que não pode ter respeito, sabe? É isso que o político não entende, o administrador público não entende. Não é porque é pobre que não pode ser respeitado. Aí entregam qualquer coisa pro cidadão. Entregam, sabe? Ah lá, vai falar que isso aí foi o coitado do dono do apartamento que fez. É evidente que não. É evidente que não. Isso é problema na hora da construtora entregar o apartamento, gente. Ah, faça-me o favor, hein? Essa multa agora, tem problema de infraestrutura, tem que pegar o... A construtora que não deixou do jeito certo. Agora, tem problema na administração do condomínio? Tem. Que seja resolvido o problema da administração do condomínio. Agora, não dá pra jogar responsabilidade no cidadão, não. Nós procuramos, inclusive, a Coab, não foi? E segundo a Coab, problemas referentes ao mau uso das unidades devem ser resolvidos com a administração do condomínio. E sobre os problemas na estrutura dos apartamentos, os moradores devem procurar a Caixa Econômica Federal. Nós procuramos a Caixa Econômica Federal. Aí a Caixa diz que a equipe técnica... Para nessa imagem aí, Ney. Vem comigo aqui. Pode dar um pause aí, se você conseguir. Não tem problema se a imagem ficar frisada no ar aí, não. O que é jornalismo? Para nessa imagem aí, se der. Pode ter... pode... Isso, corta aqui pra mim, ó. Corta aqui pra mim. Essa imagem. Tá aqui, ó. Você tá vendo o remendo que foi feito aqui? Tá vendo o remendo? Foi feito pela construtora. Agora o Ney vai deixar a imagem correr, né? E tá aqui, olha. Olha essa situação. Isso aqui é condição de deixar um apartamento de uma família, gente? É condição de deixar um apartamento de uma família? Aí resolveram o problema do encanamento, mas não cobriram. Não cobriram. O que que eu pedi pro Ney insistir nessa imagem? Porque é o seguinte. A Caixa Econômica Federal informou que a equipe técnica da construtora está lá no residencial, acho que desde julho, não é isso, ô Guiniper? Desde julho. E aí, meu camarada? E aí? Como é que fica? Diz que tá lá pra fazer reparos desde julho, só que tá deixando desse jeito. Isso aí é reparo? Isso aí é condição de deixar um apartamento de um trabalhador? Ah, faça-me o favor, hein? Não adianta só tirar o sujeito da favela, tirar ele da moradia de risco e jogar dentro de um apartamento, jogar dentro de uma casa popular. É preciso dar condição a essas pessoas, fazer um acompanhamento dessas pessoas. Não é bicho, velho. Aliás, nem bicho a gente trata dessa maneira. Vem comigo aqui. Vamos falar de eleições de 2014, porque tem muita coisa pra gente discutir ainda. Olha, quem não pôde comparecer às urnas no último domingo e ainda não justificou o voto, tem até o dia 4 de dezembro pra se regularizar com a justiça eleitoral. E cuidado, hein? Se você não regularizar o seu título, você pode ter problema na hora de tirar passaporte, pode ter problema na hora do concurso público. A Carina Henrique é quem conta essa história pra gente. Olhe na notícia. Para justificar a ausência na eleição, as pessoas devem ir a qualquer cartório e apresentar um documento de identidade, o título de eleitor e um comprovante que mostre a impossibilidade de ter votado ou justificado no dia. São aceitos atestados médicos e por morte de um parente. Quem estava dentro do Brasil, mas em outra cidade que não seja onde a pessoa vota, deveria ter justificado em qualquer município no próprio dia 5. E se não tem uma justificativa plausível, ela paga uma multa que é bastante irrisória. Quem estava no exterior pode justificar a ausência até 30 dias depois da volta para o Brasil. Mesários que não compareceram ou abandonaram o trabalho, também tem que prestar esclarecimentos. Quem não foi, tem um mês para isso. Já quem deixou o posto, teve 3 dias e agora deverá pagar multa, que é determinada por cada zona eleitoral. Na 362 de Sumaré, por exemplo, chega a R$ 70,28. Eleitores e mesários que não justificarem a falta nem pagarem a multa, que no caso de quem não votou é de até R$ 3,51, ficam impedidos de exercer alguns direitos. Impediria ela, por exemplo, de tirar passaporte, de assumir um cargo público, e alguns outros impedimentos. Mesmo quem não votou no último dia 5, pode escolher os candidatos no segundo turno, que acontece em 26 de outubro. Então fique aqui o alerta para você que não justificou, você que não fez a sua parte da justificativa, precisa procurar a justiça eleitoral até o dia 4 de dezembro. No segundo turno, no caso do Estado de São Paulo, em que votaremos pela decisão da presidência da República, você pode votar normalmente. Se não for votar, estiver fora do seu domicílio eleitoral, pode mais uma vez justificar o seu voto, se bem que é importante a participação de todo mundo. Tem muita gente usando a questão da justificativa como desculpa para não votar, porque não está satisfeito com a questão do governo, não está satisfeito com as autoridades, enfim, mas não pode ser assim, gente. Não pode ser assim. Use o seu poder de escolha para depois você poder cobrar o político aí perto da sua casa, o político em que você votou. Use o seu poder de escolha para resolver o problema do Brasil. Vá à urna, se você não está satisfeito, então vota, na medida em que você acredita que possa resolver os nossos problemas. Faça a sua parte enquanto cidadão. Eu, olha, infelizmente, nesse primeiro turno não pude votar, gostaria muito de ter votado, justifiquei meu voto. Mas vou fazer questão agora no segundo turno de comparecer às urnas e exercer o meu papel de cidadão. Claro, claro, o cidadão tem esse direito, mais do que tudo, é um dever, mas é um direito pelo qual nós lutamos muito, diga-se de passagem. Pode vir comigo aqui, olha. Em Campinas, trabalhadores do Centro de Saúde da Vila União fizeram uma manifestação hoje pela manhã. Olha, é só coincidência ser da Vila União, viu? Porque poderia ser lá na região do São Pedro de Viracopos, poderia ser em outras regiões aqui de Campinas, no São José, no Padre Anchieta, porque os problemas se repetem nessas unidades de saúde. Especialmente os problemas em relação à violência. É justamente pela melhor condição de segurança que lutam os trabalhadores. Sabe por que tem funcionário que vai para trabalhar no posto, tem um carro roubado. Outro dia nós mostramos aqui um assalto à mão armada, dentro de um posto de saúde de Campinas. Quando não é isso, é falta de infraestrutura para o trabalhador e principalmente para o usuário, para quem depende do atendimento. Deixa eu ver a reportagem da Lucimeire Ramalho. Está aqui, ó. Olho na notícia. Cerca de 40 pessoas, entre funcionários e moradores do bairro, participaram da manifestação, que começou em frente ao centro de saúde, às 8 horas da manhã. Algumas faixas foram penduradas na grade do prédio, com várias reivindicações. E a principal reclamação é com a falta de segurança no bairro e principalmente na unidade. De acordo com os conselheiros de saúde, o caso de violência mais recente aconteceu com uma agente comunitária, que foi agredida por um homem com um caco de vidro. Ela foi abordada no bairro quando seguia a pé, para atender um paciente que estava acamado. A mulher sofreu arranhões e teve um dedo quebrado. Em outra ocasião, o carro de um médico foi levado de dentro do estacionamento. E recentemente, equipamentos foram furtados do carro de outra funcionária. E um celular também foi levado. Não temos segurança lá no bosque, no centro de saúde. Estamos pedindo mais câmera para que possa filmar, mais guardas. Por causa da manifestação, o centro de saúde ficou fechado no período da manhã e atendeu apenas casos de urgência e emergência. As consultas que estavam agendadas foram remarcadas. Mesmo com o prejuízo para a população, muitos moradores participaram e apoiaram o protesto. Nós não temos segurança nenhuma. E esse é um ato que não vai parar, ele vai continuar. Nós estamos aqui, não é nem por nós, é por nossos filhos, por nossos netos, porque temos necessidade do centro de saúde. Para melhorar essa sensação de medo na unidade, os moradores pedem a instalação de câmeras de monitoramento e que a guarda municipal fique no centro de saúde. Na manhã desta quinta-feira, alguns gêmeos estavam no local. Mas, segundo os conselheiros, eles não são vistos por aqui todos os dias. A guarda municipal está aí porque nós saímos para a rua fazendo a manifestação. Só vem enquanto a gente faz manifestação. E olha, gente, você sabe quando que a situação está complicada? Quando a gente saca logo de cara que o negócio está feio? É quando a população do bairro, é quando o usuário do posto de saúde, que seria o mais prejudicado por uma paralisação dessa, dá as mãos aos funcionários para pedir um basta, para pedir melhores condições para o posto. Os próprios usuários do posto se juntaram aos trabalhadores para dizer basta a insegurança, basta a insegurança. Ah, Salomão, mas a violência está em tudo quanto é lugar, ela pode acontecer. É, infelizmente, ela pode acontecer dentro da casa da gente, numa padaria que você frequenta, num restaurante que você gosta de ir no fim de semana. Agora, o problema é que está acontecendo todo dia em tudo quanto é posto de saúde, centro de saúde de Campinas. Eu mesmo fui outro dia, acho que no Parque Vista Alegre, não foi? Se não foi no Vista Alegre, foi alguma coisa... Ah, não, não foi não. Foi lá no São Pedro de Viracopos, é que eu não me lembro agora o nome do posto de saúde. Acho que é Vista Alegre, viu? É Vista Alegre, hein, Guiniper? Você lembra? Lá na cabeceira do aeroporto de Viracopos, eu fui pessoalmente lá. Sabe o que tinha acontecido? Além da invasão do posto, como é que foi lá, Guiniper? É isso mesmo, Vista Alegre? Ah, nada, é o centro de saúde do São Cristóvão, bem lembrado aqui pelo Rafael Guiniper. O São Cristóvão. Eu estive lá porque, naquele dia, há umas duas ou três semanas isso, a porta que dá acesso à sala da secretaria onde ficam os computadores e tal, foi arrombada numa clara tentativa de invasão ao posto, certo? Alguns dias antes, uma enfermeira foi assaltada, a mão armada, dentro da unidade, levaram os pertences dela, ela foi ameaçada. Como é que um funcionário trabalha com uma situação dessa? Explica pra mim. Explica pra mim, como é que o funcionário trabalha sem segurança? Se não tem segurança pro funcionário, me diga aí, tem segurança pro usuário que vai ao centro de saúde? É evidente que não. Aí ele não tem segurança, não tem medicamento, não encontra a infraestrutura necessária no centro de saúde e dá nisso, olha. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. A prefeitura não falou nada disso ainda, Guiniper? Falou sim, falou sim. A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Campinas diz que todos os centros de saúde contam com vigilância, inclusive esse centro de saúde que a gente tá mostrando aí da Vira União. Tá servindo pra nada a segurança, diga-se de passagem. E que agora vai pedir o reforço da Guarda Municipal pra tentar minimizar a questão da insegurança. Tá bom, vocês acham que isso vai resolver? É? Então tá bom, vocês acham que vai resolver? Pena que nós estamos enxugando o gelo faz tempo. Faz tempo que nós estamos enxugando o gelo. E tem um detalhe, um monte de consulta deixou de ser feita, aí são 200 atendimentos por dia. Esses atendimentos vão ser remarcados pros próximos dias. Ah, não aguento mais mostrar centro de saúde com problema. Aí quando tem problema, eles fecham o centro de saúde que nem no São José. Fecharam o centro de saúde, o centro de saúde tá sem atender a população. Dois meses sem atendimento pra população vai ficar. É a população que se vire, né? Pra não falar outra coisa, né? Pra não falar outra coisa. Pode vir comigo aqui, olha.